Peço, meu irmão, seu culpado é o corpo da dor, minha alivinha, minha alivinha, peço a sua cruz, e terceira por minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cura do meu coração, na minha vida, o meu mentir, nossa Senhora, me dê a mão, cura do meu coração, na minha vida, o meu mentir, meu caminho, o meu mentir, amor, cura do meu coração, nossa Senhora, me dê a mão, cura do meu coração, a minha vida, o meu mentir, amor, cura do meu coração, meu caminho, cura do meu coração, Viva Nossa Senhora, me dê a mão, cura do meu coração, Viva Nossa Senhora Aparecida, me dê a mão, cura do meu coração, e ele está aqui, com a mão, cura do meu coração, em exceção de Nossa Senhora Aparecida, me dê a mão, cura do meu coração, a benção do Deus Todo-Poderoso, Ele é Pai, Filho, Espírito Santo, Amém! Viva Nossa Senhora Aparecida, Obrigado.